Ok, ok, depois dessa acelerada no vídeo, vamos começar aqui pessoal. Estamos aqui no DCS hoje, no mapa de nevada, AV-8B, Nadiatak, conhecido também como C-Halloy. Como o título diz aí, vamos fazer um vídeo de coordenadas UTM, coordenadas UTM, coordenadas UTM, aquelas coordenadas de precisão para alvos em solo. Deixa eu mostrar os alvos aqui pessoal. Um dos alvos será uma estrutura física, que eu coloquei, que no DCS ele é considerado como alvo, que é esse prédio aqui. O outro, tem uma base aqui que ele é considerada base inimiga. Vamos jogar uma bomba nesse galpão aqui. Então temos essa estrutura e esse galpão. Lá no DCS Beta, no DCS Beta, aquelas estruturas naturais do prédio não estavam sendo destruídas. Então eu passei para cá para fazer um vídeo. Copiou pessoal? É, vamos começar. A primeira coisa que tem que trocar, tem que pensar o seguinte, quando eu coloco os coordenados UTM, eu estou trocando um dos endpoint de navegação. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Dois, três, quatro, cinco, um... Eu vou mudar o endpoint 4. endpoint 4, eu vou mudar ele. Vou colocar as coordenadas UTM nele. Vamos aqui em data. UTM. É, a grade que eu tenho lá é NB. Está vendo as grades aqui? Vai apertando UTM até mudar. N, N, NB. N de bola, bola de bola. Vamos colocar as coordenadas que eu tenho. Lá é 54, 8, 3, 6, 18, 9, 9, 0. E dá Enter. Beleza. Aqui, ó. Mudou. O Eero 3, passou para 4. Olha lá para onde que ela foi, ó. E já coloca o sensor no solo. Copiou? Deixa eu virar para lá. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui também. O sensor já está lá no solo. Vamos ligar o armamento. Vamos colocar ele na tela de cá, que eu vou precisar ver as bombas caindo. GBU 32, IN. Beleza. É, esse botão aqui, ó. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Espera aí. É. Não precisa mostrar, mas sabe como é que é, né? Vocês é meio complicado. É, esse aqui que é o cage em cage, ele vai fazer uma mudança aqui no HUD. No meu caso, é esse aqui, ó. É, WP incrementa. Além de trocar o Z-Point, para você travar o alvo da bomba lá no solo, é ele que você vai usar. Espera aí. Aqui, ó. Tá N. Tem T. Eu uso N. Eu ainda tenho que fazer um vídeo só explicando por que aquele ali. Só alinhar ali, que tá meio complicado. Espera aí. Deixa eu subir mais aqui. DCS, O, A, V, 8, B, Nade, Ataque, C, Ré, fazendo um lançamento com coordenadas UTM. São coordenadas de precisão para alvos fixos no solo. Basicamente, aqui ela muda um dos Z-Points em navegação seu. Eu vou apertar o WP incremento durante algum segundo. Aí a tela do HUD vai mudar um pouquinho. Isso quer ver? Olha lá, ó. Agora, o que era 4, o A-Point 4, se tornou 0. Copiou? E aqui, ó. Tá vendo a linha vermelha? Dentro dessa área, a área de lançamento. Tá vendo a aeronave tremendo aqui? Excesso de velocidade, pessoal. Espera aí. Parou? Tá indo. Tá rápido demais, como diz o outro. Leve e rápido. Estamos a 42 milas. Deixa eu dar uma acelerada aqui para chegar a 30 e pouco. Beleza, beleza. Já, já a nossa contagem regressiva começa ali. Ela vai começar aqui nessa setinha e vai terminar aqui. Lá no beta, próximo de 6, você já pode lançar o lançamento. Aqui, os testes que eu fiz, principalmente aqui em Nevada, não tá dando não. A bomba não chega não. Então, eu vou ter que chegar o mais próximo da setinha, que é o lançamento mínimo. Só subir um pouco aqui. Olha lá, a contagem já começou. Quer dizer, o gráfico começou a contar, né? Contar o que eu disse, começou a girar ali, né? Quando eu chegar na seta, N0, ele começa a contar. Vai de 1 até 100. E depois de 100, ele começa a regredir. Quando ele começar a regredir, eu vou lançar em 20. Lançou a primeira bomba, espera acertar o alvo e aguardo para o próximo alvo. Só alinhar aqui. Alinhar, 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 alinhar. Beleza, bonitinho. Vai ficar bonito no filme. Piloto automático legado. Lançamento com coordenadas UTM, GBU 32. Vou lançar uma em um alvo e depois a outra. Aos alvos. Alvo 2 e alvo 1. Esse aqui vai ser o primeiro. Aqui, ó. Em ponte 0. Vai começar aqui, vai até a 100. Depois ele começa regredindo no ovo. E vai até o mínimo. Eu vou lançar próximo de 20. Só um detalhe aí, pessoal. Quando você estiver apertando o botão da bomba aqui. Aperta e segura até ela cair, viu? Ela não cai no primeiro instante, não. Aperta e segura. Igual o AGM 88 lá no Falco. Tem de apertar e segurar. A contagem. Deixa eu ver se nessa tela dá para aviar as três aqui. E vai até 100. Depois regrede a contagem. Quando eu regredir e for até 20, eu lanço a bomba. Olha lá. Regredindo. Próximo de 20, eu lanço. Só assim que eu conseguir acertar o alvo. 50, 40, 30. E lá vai. Foi. Beleza, beleza. Agora muita calma, muita calma. Vamos ver a bomba caindo. Está segura aí? Está. Beleza. Está indo. Opa. A princípio, ela vai acertar o alvo. Vai nada, filho. Ah, não. Vai. Estou confundindo. O outro alvo está logo ali na frente. É ruim, hein? Olha lá. Não erra nem. Vamos lá para baixo. Aguarda aí. Na mosca. Não erra não, filho. Esse alvo aqui eu gosto dele. Primeiro alvo destruído. Vamos perder tempo não. Vamos para o próximo. Beleza. Desmarca aqui o sensor do solo. Dá uma zerada aí no seu Z-Point. Observe que aqui está no zero. Um, dois, três, quatro. Volta para ele de novo. E vamos configurar outra bomba. Ou outro alvo, né? É, as coordenadas lá. A grade lá é a grade N-A. N-A-U-T-M. N-A aqui é oito. As coordenadas lá são dezenove. Um, meia, dois, dezenove. Um, meia, dois, oitenta. Dois, oito, quatro. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho. Próximo alvo configurado, pessoal. Olha ele ali, ó. Ah, 33 milhas. Pegou? Vamos virar lá para andar mais rápido. Vamos colocar o sensor lá no solo. Só alinhar isso aqui, pessoal. Espera aí. Tem que ficar bonito no vídeo. Mapa de nevada. Só alinhar aqui. Beleza, beleza, beleza. Observe que não tem nenhum zero aqui, né? Aperta WP e incremento durante alguns segundos. Olha lá, ó. E ponte zero de novo. Bora lá. Vamos pegar outro alvo. Ali, ó. Só alinhar isso aqui, pessoal. Ih, tá soltando fumaça até agora. Nosso alvo é esse aqui, ó. Só dar uma acelerada aqui. E aí? Vamos lançar no mesmo esquema. Próximo, depois que ele zerar o 100, vou dar até uma recontagem de 20. Ok. Um pouquinho para a esquerda. Opa. 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 Muita calma, muita calma. Contagem, valendo. Ele vai contar até 100. Antigamente, você podia lançar próximo de 100. Aqui no alvo, no DCS alvo, não é possível, não. Geralmente, você vai errar. A bomba não chega no alvo. Eu vou esperar ele dar 100 ali e depois vou deixar ele chegar até 20. Ele vai contar até 100 e depois ele conta de trás para frente. Olha lá. 90. 100. Olha lá. Contagem regressiva. Quando ele chegar no 20, eu solto a bomba de novo. Eu tenho para soltar até aqui, até o mínimo. Mas vamos soltar no 20. Já que deu certo, não vou mexer no que está dando certo. 40. 30. Lá vai. Foi. Bomba descendo com o desvoto. Só zerar isso aqui. Não preciso mais. Não preciso mais. Beleza. Cadê a bomba? Não vai errar de jeito nenhum. Está em cima dos caras. Está em cima dos caras. O único problema é que esse e-point aqui é que eu não tenho rede de trocar ele. Ele não zera. Fica ali no seu plano de navegação. A exceção é um detalhe. Bomba descendo. Vamos ver se ele acerta o alvo. Porque aqui é o seguinte. Esses caras gostam de passar vergonha na gente. Olha lá. Ela fazendo a curva. Ah, não acredito. Olha a bomba fazendo curva. Está fazendo curva assim. Bomba fazendo curva. Só no DCS mesmo. Você viu? Dá um replay do vídeo aí para vocês verem. Vamos ver se o problema ele acerta. Dá uma distância aqui. É. Acertou na mosca. Agora eu lembrei de uma coisa. Está vendo esse galpão à direita aqui? Toda vez que eu jogo uma bomba aqui no galpão à esquerda, sai um respingo e acerta esse galpão aqui. Não sei por que é isso. Mas acontece. Mas isso aqui é só no DCS que isso é possível. Então isso aqui é um alvo. É um alvo fixo. Na verdade é não alvo. É uma construção fixa do mapa. Eu queria só ter certeza que está acertando. Deu para pegar aí pessoal? Deixa eu tirar o óculos aqui. A viseira do capacete. Olha. Ah, agora batendo luz na cara aqui. Você vê? Espera aí. É, o cara é estiloso, hein? Deu para pegar aí pessoal? Você vem em data e insere as coordenadas de acordo com a grade aqui, ó. Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vai. Espera aí. Para quem não sabe, é essas grades aqui, ó. MV, NV, PV. Onde eu estou ali? Eu estou na MA agora. E aí vai. E as coordenadas que eu estou me referindo. Alt mais Y. Está vendo aqui em cima à esquerda? Ali que mostra as coordenadas. Eu estou aplicando Alt mais Y para mudar as coordenadas lá. Tem todo tipo de coordenada que você quiser. Essa aqui, olha lá, ó. É a coordenada UTM. Copiou, Faria? Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal, pessoal. Eu vou colocar mais outro vídeo. Espera aí. Eu estou na pausa. Eu vou colocar outro vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Fui. Fui. Fui.